Vem, vem, vem geral assim, vai vir assim, isso é batalha de energia, o que vai acontecer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer? Isso é batalha de energia, o que vai acontecer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer? Quando se a pergunta é matar ou morrer, não vim pra pergunta, é simplesmente pra resolver, pra solucionar Esse cara obviamente vou matar, porque em quesito rima é outro patamar, cê nunca vai se evitar lá Porque tu não tem experiência, tem muita rima e pouca vivência Como é que você vai conseguir ganhar, se eu carrego a favela no meu jeito de rima? É, sabe por que que de você não tem gosto? Pouca vivência, filhão, é porque eu só exponho aquilo que eu quero exposto Não falo da minha vida pra quem tem que ouvir, eu falo da minha vida pras pessoas que tão aqui Daquelas que cola comigo freguês, eu vim me equivalar, cê não se equivalou a mandar um português bem feito Por isso não conceito, eu acho que quando cê rima falta postura, aqui me respeito Porra nenhuma mano, vê se fica esperto, não é o português direito, minha língua sempre é dialeto Sabe muito bem que eu vou falar, não é exposto, é só no ódio, tua cabeça exposta pra ser no erótico Não preciso só de dialeto mesmo na minha disciplina, até porque eu sou direto em dialeto que eu faço com rima Cê não é esperto, por isso que eu tô de cima, e se cê mandar o contrato com confete cê assina Porra nenhuma, que que tu tá falando, esse moleque só merda da tua boca tá gesticulando Por isso mesmo que eu falo sem mistério, tu não é MC, é só marrom cobaia do Aurélio Cê acha mesmo que eu faço, não tenho dicionário, eu faço a rima mesmo que esse aqui é meu espaço Sabe por que que eu vou te explicar, Aurélio? Só aí que grana vem antes de esforço e que tá lá Ah, demorou, essa rima é muito nova, caralho, você tão desletrado e não tem a prosa Por isso mesmo que eu vou falar, cê leu Aurélio, só que as palavras eu vim pra demonstrar Mas tudo bem, cê sabe, é o hip-hop, a rima é muito nova, igual você que em vez de responder, só manda suporte Porra nenhuma, Aurélio, só dialeto, e aí, cadê o quebrado que manteve o papo reto? Barulho pra batalha! É isso aí, vamos lá, jurados 3, 2, 1, um voto pra cada O que que faz nesse caso? Vamo lá, vamo lá então, seguinte família, mão pra cima, por ordem de rima, Gomes terminou Mão pra cima, quem acha que o Gomes levou esse round, mão pra cima, demorou, 3 Mão pra cima, quem acha que o Morfeu levou esse round, demorou, Gomes, Gomes volta Aê, bora lá, seguinte, foca aí nos manos E aí, em geral, em geral assim ó, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? O que vocês querem ver? Ei, ei! O que importa é o que eu faço na rua e o que eu vou dentro da minha casa Sabe por que eu aliado? Porque eu sustento filho, mulher, meu aluguel e nunca pedi um centavo Moromar, tu não faz nada que tua obrigação, cê não tá entendendo no jogo do livro pela capa um vacilão, cê não tá entendendo sem hipocrisia, eu mesmo que tô criando minha biotrafia E simplesmente que eu falo, tu não tá com nada, capa sempre sai varado na minha quebrada Sabe muito bem que eu vou falar, artista do grafite faz minha capa e eu que teu pai é Mas eu não sou esse tipo de capa delinquente, porque capa vai atrás e eu sempre tô anos a frente, cê não entende como eu faço, porque cê é retardado, eu faço mais do que rima Nisso aqui cê tá mirado De nada, parceiro, eu te olho e vejo um prego, tu tá anos a frente com o olho sempre no teu ego, calma que agora eu vou falar, eu represento a ancestralidade, coisa que tu nunca terá Essa rima do ego é da hora, mas não se esqueça que se eu não tiver 1% de ego, cê bem pisa na cabeça, sabe por que que na função prefiro ser um prego na areia do que tá numa cruz pregando uma mão, tá vendo como esse cara aqui é loque, cê tem que aprender que humildade as vezes te torna mais forte, por isso mesmo que eu vou falar, humildade traz a comunhão e o movimento pra andar, movimento pra andar revigora e humildade cê tem falando da minha vida sem ver o que eu passo lá fora, sabe por que que agora cê sabe na disciplina antes de querer que eu faça isso, bote isso nas suas rimas, pode bater no peito, pra mim teu Zé Ruela, sabe muito bem que eu vim representar minha favela, sabe por que eu tô aqui pra te criticar, eu fui contratado como assassino e eu vim te matar Barulho pra batalha! Mano, vamo lá naquele procedimento jurado, 3, 2, 1 1 em cada de novo, naquele pique família, por ordem de rima, Mofeu terminou, mão pra cima quem acha que Mofeu levou esse round nas rimas, mão pra cima, 1, 2, 3, demorou, mão pra cima quem acha que o Gomes levou esse round, 1, 2, terceiro round na casa, 3 também, para aí Penseu boxes! Consiga! Consiga pakai! � свет! Vamos lá conversar Vem! Ei! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, 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 vem! 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 Apesar do poço! Porra, mas tá no aleator! Mas tá bom! A internet vem também! Ei! 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 Puxa a ideia! Puxa a ideia! Puxa a ideia! Que não tem força em pé! Que não tem força em pé! Que não tem força em pé! Ei! 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 Sabe muito bem que eu vou montando minha rima De maneira praticada, sempre fui e praticou Por isso que nessa batalha só agiu Você falando de julgar o livro pela capa Que nunca julguei pela aparência Você tem que ver que a gente é fragante Porque a gente sempre teve essência E dessa forma que eu vou te falar Pela capa eu atuei me julgar Só que você sabe muito a diferença da hora que eles vão afirmar O jeito que tu anda, o jeito que tu é Sabe do que eu tô falando Nunca tive te julgando, isso é batalha Eu simplesmente tava te atacando Mas e lá fora como que acontece? Entendeu meu mano? Que eu não fico em segundo Cê veio ser ágil e eu vim agir Passei ágil De cara no livro papo da mundo Cê não entende como que eu faço essa vida Aqui não é só para a plateia Ele é ágil Eu sou ágil Mudando esse mundo Zenão de Eleia Muitos vão te julgar pela maneira que você anda Se importa ou conversa Muitos vão falar da sua vida E o que cê viver não interessa Muitos vão falar sobre essa parada mesmo Mas sabem que essa disciplina O mesmo que te aplaudia aqui embaixo É o que joga pedra quando cê tá em cima Então demorou Pode desabafar Tu é só Emocore Cê fala que vai ser querer igual a G Eu sou um dos poetas menores Sabe muito bem que agora eu vou te falando Nem acredito nessa vida Tipo poeta grande Chega pros leão e nó que agita Por isso que eu sou Emocore Cê tem que entender que eu sou tranquilo Além de poder tá acordando o curso Eu corto o filme do MC que só julga estilo A rima é boa mesmo, filho Entendeu que agora eu faço a rima pra te explicar Eu não corto o curso Eu boto linhas Essas linhas vem pra me salvar Demorou Já vi, já percebi Que tu quer falar que eu sou o julgador Simplesmente tô fazendo a minha rima Você que se vitimizou Fica tranquilo, meu irmão Sabe muito bem que eu vou falar Tu é Emocore Eu sou Dual Core E muito mais memória do que seu celular Pode pá Ele é Emocore Ou então Intel Core Entendeu meu filho que agora eu vou te explicar Só que seu Intel Core Apagou a assistente em T2 Não tem mais que rimar Sabe por que que eu te mato na fita Sabe que agora é o fim Falando se ouvir teu core Bota a memória Será que falei mais do que pra ganhar de mim? Demorou Eu tô entendendo Cê sabe o que vem depois Vou correr canto no 808 Na tua mente é só erro 202 Tranquilamente Cê não tá entendendo que eu tô Sussu É o primeiro computador Que levou um retom na cara Deu tela vermelha e não tela azul Tela azul Mas tá tudo bem Entendeu que agora eu não pego na Glock Tô computador Minha área de trabalho Janela é pro Hip Hop Entende como é que eu faço A rima mesmo aqui na disciplina Vai pro recanto das emas Só que eu tenho recanto de imas Rumo minhas rimas Barulho com a batalha Pesado, pesado Palmas aí Palmas pro moé Palmas pro moé Vamos lá Juratos 3, 2, 1 Demorou o jurar dos gomes É isso aí Agora ficou Tchau 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 Tchau